Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Hoje tem uma história da coleção Encanto, da autora Cirlei Rossi. A história de hoje é da Pata Pena. A Pata Pena estava tomando banho no Rio dos Patos, onde ela passa seus dias na água alisando suas longas penas. De repente, ela avistou um pedido de socorro vindo lá do céu. Eram os amigos da Tita que estavam vindo do planeta verde, pedindo socorro. E eles emitiam um som assim, do P. Imediatamente, Pata Pena chamou a amiga Ula com seus ultrapoderes. Ula usou seu olhar virtual para ver o que estava acontecendo com os amigos. Logo, ela percebeu que os amigos pararam para reabastecer a sua nave. Quando entraram em um castelo para pegar o seu livro, o livro que imite sons. Mas, de repente, as portas do castelo se fecharam. E eles ficaram presos no castelo. E o castelo era de um monstro. Um monstro que não gosta. Que os humanos imitam sons. Os sons que eles usam para se comunicar. É que o monstro gosta de dormir e dormir. Ah, o monstro está incomodado com os livros que ensinam as crianças a ler e escrever. Ah, ele prefere um mundo mudo para poder dormir? Pena, teve uma ideia. Se todas as crianças puderem ajudar a fazer o som P para espantar o monstro, assim ele vai embora para bem longe do planeta verde, do planeta Terra. E vai nos deixar em paz para emitirmos o som que quisermos. Se preparem, crianças. Vamos mandar esse monstro dormir bem longe. É isso aí, criançada. Até a próxima, pessoal.